A universidade tem um papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Eu penso que a Unipar, ela lidera isso pelo fato de ter a coragem de ter inserido a tecnologia no ensino. O projeto AMA começou aqui na universidade em 2008. Ele utiliza a tecnologia para proporcionar qualidade de vida e inclusão social para pessoas com deficiência por meio do esporte. Eu tinha 16 anos e fui alvejado com disparo de arma de fogo e passei a usar cadeira de rodas. E ali eu conheci o projeto AMA. Sem ele, vou falar a verdade, não seria nada. O Juliano, ele sempre foi um atleta de alto rendimento. Nós coletamos quatro testes, que é o de velocidade, o de bloqueio, condição de bola e o de passe. E esses dados que a gente colhe, tem como a gente mostrar para os nossos atletas que a gente está mais focado neles e focar um pouco mais para a motivação. Então nós temos um controle da vida do atleta inteirinho através das planilhas. A ideia desses dados é tornar trabalhos acadêmicos, científicos. Nós temos alunos que já desenvolveram um trabalho de conclusão de curso. Então a pesquisa tem que ser publicada para que as pessoas saibam o que já foi feito, se deu certo, se não deu certo. Que possam ter novas ideias, possam inovar também. Eu jogo handebol, faço natação e faço academia. Tenho muito mais força, habilidade, raciocino, aprender a respeitar as pessoas. Através dessas tecnologias, a universidade pode ajudar com que a sociedade tenha uma evolução. Eu foquei no que eu queria, no meu objetivo, e agora eu pretendo me profissionalizar no atletismo. O meu orgulho maior é ouvir eles dizendo assim, olha, graças ao projeto, graças às pessoas que se dedicam ao projeto, hoje eu sou capaz. Obrigado. 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 Obrigado.